Eliezer, você lembra da nossa entrevista aqui com a deputada Tereza Brito? E aí aquela pergunta que todo mundo queria saber a resposta. Bom, nós sabemos, só para o nosso telespectador ter uma ideia, mais ou menos, do que nós vamos falar. A deputada Tereza Brito, historicamente, Eliezer, foi oposicionista, ou seja, fez oposição ao governo do PT. E aí, em função de uma conjuntura nacional, o PV, partido da deputada Tereza Brito, ela chegou, inclusive, a participar da festa de lançamento, não da convenção, da festa de lançamento das candidaturas de Silvio Mendes, a governador Irassema, a vice-Joel Rodrigues ao Senado, você lembra disso? E, numa conjuntura nacional, o PV fez federação com o PT. E, ainda hoje, Paira, dúvida em relação aos votos majoritários da deputada, ou como ela vai se portar aqui, ela disse que vai deixar à vontade. Ela disse aqui na entrevista, disse que você está danada, ela até disse para mim, você está danada, está apertando demais. Digo, não, mas é porque o povo quer saber, o povo quer saber porque... Bom, mas aí, nós temos, falando de majoritário, temos votos para a Presidente da República, o voto para o governador e o voto para o senador. Desta vez, Elias, como fala, conversa com ela. Seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas Cordeiro. Boa tarde aos nossos telespectadores. Aproveitando essa retrospectiva que você fez, Douglas, Eu questionei a deputada Tereza Brito, hoje na Assembleia Legislativa, sobre o pedido de voto do seu grupo. Já que a campanha, propriamente dita, está em curso, foi iniciada, não há tempo a se perder, os candidatos majoritários estão apressados, uma concorrência muito forte para se pedir voto. Então, se ela está na base do governo, eu fiz uma pergunta que eu considero natural para ela. E aí, deputada, o seu grupo, a senhora, está pedindo voto para Rafael Fonteles e o ex-presidente Lula? Vamos aí ouvir a resposta dela. Olha, eu estou, como eu disse desde o início, respeitando a federação. Os militantes do Partido Verde, o Partido Verde em si, eu tenho apresentado a chapa da federação. Agora, a consciência, cada um tem liberdade democrática, a democracia nos possibilita avaliar quem é o melhor para o estado do Piauí. Então, que a população faça uma avaliação e escolha o melhor para o estado do Piauí. Eu estou muito focada na minha campanha, porque eu estando aqui nessa casa, seja quem for o governador, eu vou cobrar as melhorias para o estado do Piauí. Vamos trocar em miúdos aqui o que disse a deputada Tereza Brito, que foi, que confirmou o que ela disse aqui, né, Leandro? Ou seja, a gente imaginou que passado um certo tempo, conversa vai, conversa vem, pudesse ter havido uma mudança, mas não mudou. Então, é o que a galera quis dizer? Olha, para ela, ela vai pedir. Claro, para ela, ela vai pedir. Vai chegar lá, nas reuniões, pedir voto para ela. Agora, majoritariamente, Lula, Rafael e o Elito, ela vai dizer, ó, está aqui os candidatos da federação. E aí, segundo ela, né, Leandro? Isso fica a critério dos eleitores, né? Douglas, em todo caso, a liberdade do eleitor, ela é respeitada. O que nós estamos fazendo é abordando o posicionamento de uma líder. Nós estamos falando de uma deputada estadual, de uma mulher que tem base política, que tem grupo, que influencia, que pessoas seguem, tendem a seguir o que ela pede, o que ela prega, o que ela defende. Então, qual é o posicionamento dela? Dificilmente não terá, é alguém da política. Então, se até esse momento ela não tem expressado, isso não significa que algum eleitor vota amarrado. Não é essa a questão. A questão é, qual a defesa da deputada? Qual o nome que ela faz questão, que realmente tem uma oportunidade para governar o Piauí e o Brasil? Aí ela não fala, continua em cima do muro. Aí é que está, né, como a Eliezer disse, o eleitor é livre. Até porque, aliás, cada vez mais cresce aquele voto misturado, né? Você vota o presidente em um, o senador em outro, o governador em outro, o deputado em outro. Quer dizer, o eleitor, ele está cada vez mais livre nesse aspecto e consciente de votar em quem ele quer. Agora, uma coisa é, por exemplo, o deputado Henrique Pires vai vir pedir voto disso aqui para Rafael Fonteles. Ou seja, ele vai chegar nas bases dele e dizer, ó, meu candidato a governador é Rafael Fonteles. Se você chegar para o deputado Mardem Menezes, por exemplo, o deputado Mardem Menezes vai chegar nas bases dele e vai dizer, ó, meu candidato a governador, É, Silvio Mendes. Agora, no caso, da deputada estadual, Tereza Brito, se alguém perguntar para ela, deputada, quem é o seu candidato? Ele só, o candidato da minha federação são esses aqui, você decide aí se quer votar ou não quer. É meio complicado o negócio, viu? Acho que, rapaz, acho que o PT gastou toda a tentativa de diálogo possível com a deputada Tereza, mas não teve jeito não, viu, Eliezer? Douglas, política é jogo, exige posicionamento. De qualquer lado tem risco, mas tem que assumir. Tem risco até e não tem lado. É. Não é? Porque, por exemplo, estou dizendo aqui que o caso é deputado Tereza, não, mas é historicamente. Se Silvio Mendes ganha, tem lá os partidos que deram apoio, eles obviamente vão ajudar a governar, vão ocupar espaços, não é? Sim. E da mesma forma, Rafael Fonteles. Rafael Fonteles, se ganha o governo do estado, governador do estado do Piauí, os partidos que compõem a federação vão ajudar a governar. Aí, num caso desse aí, a deputada Tereza, que ficou em cima do muro, na hora ali da escolha, é natural que ela não tenha essa prioridade, digamos assim, né? Isso é natural. E outra, ela é candidata proporcional. Os votos dela beneficiam a federação do governo e os votos da federação beneficiam a ela. Então, na prática, formalmente, ela está na base do governo. É, só não verbaliza. Mas não verbaliza, né? Então, aliás, daqui a pouco vamos destacar o quê na política do dia? Ah, tem bastidores, tem início do horário eleitoral, tem muita expectativa. Alguns candidatos acreditam que podem virar o quadro da eleição a partir do horário que vai ser exposto no rádio e na televisão. É uma aposta ainda que se tem a essa altura do campeonato. Rapaz, e o deputado estadual Henrique Pires esteve aqui, você viu a entrevista, é uma boa entrevista, ele disse que o cenário pessimista para o MDB, pessimista para o MDB, são dez deputados estaduais. Aí o cenário intermediário, onze, e o cenário otimista, doze. E no mínimo três mulheres serão eleitas. Rapaz, o MDB vai sair bem. Botando até mesmo o cenário pessimista, aliás, dez deputados é um terço da Assembleia. É, o discurso é muito afirmativo, empolga a militância. Nós temos lá realmente deputados com histórico de alta votação. É bom lembrar que o deputado recorde de votos na história do Piauí, Jorge Ano Neto, está no MDB. Está lá. Pois é, já era uma chapa forte. Agora com a vinda de Jorge Ano Neto ficou mais forte ainda. Para encerrar mesmo aqui, você teve até lá, você lembra daquela discussão que a gente conversou aqui, eu, você, o Tássio, o João, o Edna, sobre a questão dos recursos? Ele está falando muito em recursos ultimamente, falando do Dião Brasil, falamos ontem do PT. Aí tinha alguns deputados sem mandato que estavam reclamando, né, Eliezer? Lá na reunião? É. Só, estou ameaçando até desistir, porque não tem recurso, como é que eu vou para a campanha sem recurso? Aí o Eliezer e o Tássio disseram o seguinte, ó, isso é perigoso, porque são aqueles candidatos que captam votos, são candidatos escadinha e tal, que ajudam na eleição. O deputado Henrique Pires disse o seguinte, volte lá, pergunte se tem algum falando... Está todo mundo sorrindo, rapaz. Todo mundo bem. O senador Marcelo Castro, como tesoureiro nacional do MDB, conseguiu captar mais recursos para realmente dar suporte a essas candidaturas. O homem tem a chefe do cofre do MDB, rapaz. Isso. Aí resolve. Daqui a pouco, Eliezer, de volta. Até já.